Vamos agora com o CNN Energia. Economia financeira, investimento em energia limpa levaram uma rede de academias a mudar para o mercado livre de energia. Em dois anos, o grupo Smartfeed conseguiu ampliar o número de lojas com a economia gerada na conta de luz. É o que a gente confere na reportagem. Aqui, basicamente, tudo precisa de energia e não só do corpo. É que para uma academia funcionar, a energia elétrica também é importante. O consumo de energia elétrica é uma das principais linhas de custo que a gente tem na companhia. O ar-condicionado, o sistema de refrigeração representam aproximadamente 80, 82% do consumo de energia elétrica. A gente tem que olhar com isso com cuidado, porque o gasto é pesado. E se está pesado, o jeito é encontrar alternativas. Essa rede de academias está presente em 15 países da América Latina. Só aqui no Brasil, são 720 unidades. Desse total, cerca de 140 já operam no mercado livre de energia. Já são dois anos operando com a energia mais barata e limpa. Só em 2023, a empresa conseguiu uma economia de mais de 4 milhões de reais na conta de luz. Este ano, com uma nova fase de expansão do mercado livre, a ideia é, até dezembro, mudar o fornecedor de mais 50 unidades do grupo. A gente utiliza todos os recursos que a gente tem na redução de custo de energia elétrica do mercado livre para aumentar a capacidade de investimento da companhia e geração de emprego. O cliente sente isso na abertura de novas lojas, na expansão da rede. O trabalho de gestão de energia é um trabalho invisível. O cliente acaba não enxergando isso de uma forma direta. Mas sim, é importante a gente estar desenvolvendo tudo isso dentro do nosso negócio. E a energia no Brasil, ela é cara, essa é a percepção da população. E o mercado livre, ela é uma alternativa para gerar, oferecer energia barata, energia renovável. E certamente o consumidor, ele, se puder, ele fará uso dessa opção. Isso está sendo mostrado agora com esse avanço, com essa abertura do mercado na alta tensão. Então, para nós, é sim um caminho sem volta. Esse movimento recente vem para corroborar e mostrar a importância da abertura do mercado continuar no Brasil.